Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de aqui galera Estamos eu, meu personagem, meu tigre aqui, parrudo aqui, cara Olha o level dele, 5 mil e... 5 mil não, 500 e poucos mil aqui Eu respawnei esse bicho, tá ligado? E hoje nós vamos aprender como respawne os outros bichos novos da atualização, galera A atualização do Xbox veio a 753, tá? E do PC a 256 A do PC agora tá na 256.7, galera Que são os pets novos que saíram, né? E a próxima atualização que está prevista pra 3 de maio do PC é a 257, galera, isso mesmo A 257 vai estar saindo dia 3 de maio, então aguardem que eu vou tentar fazer um vídeo e trazer pra vocês O Xbox é a 753, tá? E o PS4 a 506, galera Que veio com algumas novas características, né? No caso, que é esse sistema novo aqui, ó Do nosso querido inventário, tal inventário é totalmente reformulado, totalmente novo Ali em cima vocês podem ver, ó Mostra o level, a tribo, né? Aonde a gente estamos, ó Costa do Sudeste Este zone 3 médio O dia, né? Dia 2 e tal e assim por diante Quer dizer, mostra tudo certinho Com detalhes pra vocês, tá? Ó, o personagem aqui é a gira em volta Aqui, ó, com a tela, um fundo preto bem bacana Tá? Então ficou bem bacana essa nova atualização E hoje, galera, nós vamos respawnar os dinos novos, tá? Com aquilo que vocês pediram pra mim Metralha, por favor Faça códigos pequenos Como assim, metralha? Código assim, ó Pequeno Pequeno Sumon, tal dino, assim, pequeno Pra não ter aquele problema de aquele monte de código Isso daí é pra respawnar com level aleatório, galera Isso mesmo Não vai ser level que você queira Ah, eu quero um level 1 milhão Igual eu fiz do dinossauro aqui Vocês podem ver, ó Cadê? Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês verem Ó O level dele é muito alto, galera É 525 mil Ou mais Então não vai ter como Agora, se vocês quiserem esse tipo de código Deixem nos comentários que eu faço certinho pra vocês Então vamos lá Primeiramente, vamos respawnar o cavalo, galera Dá uma olhada O cavalo já tá aqui no jeito Cadê? Olha que louco, velho Isso daqui que eu acho bizarro, velho O cavalo, ele dá aquela andada pra lá Deixa eu respawnar ele aqui pra ver onde é que ele vai Olha só Ele vai loucão, velho Loucão mesmo, olha lá Bem louco mesmo Agora eu vou Forçar o Tummy nele pra me pegar ele pra mim Pra mostrar pra vocês, ó Ó, eu vou dar o Force Tummy Onde podemos dizer aqui que esse bicho aqui vale a pena tá Domesticando Force Tummy Beleza É nosso Cavalinho nosso, galera Aí, ó Pronto Vixe, mas olha o peso, galera O peso dele não aguenta nada Já montei aqui com ele Deixa eu descer daqui E aí, cavalinho Deixa eu ver Deixa eu ver o seu peso Ó, lá Tá subindo ainda, galera Deixa ele aí Mas aí, ó Estamos aqui com o Echoes Né? O cavalinho aí que a gente vai utilizar bastante Pra tá fazendo as nossas gameplays futuras Tá? E agora, galera Quem que nós vamos Respawnar, galera? Eu vou respawnar depois Agora vamos respawnar A Garça Pra mim é Garça, galera Não adianta Vem falar pra mim assim, ó Ó, vocês vão fazer isso daqui, ó Jive Jive não, galera Desculpa Vocês vão colocar o Sumon, tá? Dois N's Dois M's Um N no final Aí você vai colocar o nome dele Que nem no caso É um nome meio difícil de se pronunciar Só que eu não vou pronunciar não Vou ficar quietinho aqui Vocês vão ver depois Porque eu tô usando Original Wiki, galera Isso mesmo Do Ark, tá? Então, ó Agora você coloca Sumon Aí agora vai a parte mais difícil Ixi Ixi É isso? É ixi? Ixi Ixi Galera Eu tô aqui, ó O-R N-I-S N-I-S Galera É isso aí, ó Ixi Tjornis Sei lá, galera O bagulho aqui O nome é meio complicado Mas vamos lá Underline Character Que é o que você vai estar utilizando, tá? Character Opa Underline BP Opa BP Underline C, galera Depois que você fez isso Você dá um Enter aqui E Pronto, galera Ele apareceu Só que ele vai me atacar, tá ligado? Ele vai querer me atacar Chega aí, tiozão Vai querer me atacar? Vai me atacar? Olha lá É fêmea ainda, cara Olha lá Olha Que isso, cara Ela tá roubando meus itens, cara Olha só Parece o Hancock Deixa eu dar um fornecimento Forstami Vou colocar um Forstami Aqui pra vocês verem Opa Não foi Pronto Foi, galera Cadê? Vem cá, filho Vem cá Segue eu Subiu, me siga Segue eu aqui Vem cá Vem cá, cara Bugou aí, cara Chega aí Chega aí Isso Olha aí, galera Tá aqui, ó Cadê? Opa Peguei, galera Peguei Deixa eu ver aqui Vamos mostrar aqui Aí, ó Tá aqui, ó Aí sim, galera Dá uma olhada, hein Deixa eu colocar aqui Então gostei desse bichinho aqui Deixa eu abrir aqui a porta Pra esse cavalo sair, galera Sai daí, cavalo Não vai sair? Então tu é meu também Pronto Sai daí Sai daí Chega aí, cavalo Olha lá Dois cavalos Tá? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou soltar Vou soltar Opa, solta Aí Deixa eu colocar aqui Para parar todos Eu não quero ninguém me seguindo, tá? E esse bicho aqui Ele ataca Ele fica voando em volta, galera É como se fosse uma garça O que tá pegando aí, cara? Que tuba Tá brava aí, cagando aí Sem vergonha Então vamos lá, galera Agora vamos para o próximo bicho, tá? O próximo bicho é o Iguanonon Não sei lá Da quanta, mano Eu não sei falar esse negócio É um nome meio difícil Nome difícil não é comigo Deixa eu colocar aqui Eu tô olhando aqui Pelo wiki Oficial, galera Vocês sabem Que o tio Metallia gosta de usar Os oficiais Então agora nós vamos aonde? Nós vamos aqui dentro da minha base Deixa eu tirar os cavalos daqui Vem cá Chega aí, tiozão Siga-me um Opa, o que aconteceu, cara? Abre aí Abre 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 Chega aí, chega aí, cavalo Chega aí, cavalo Vem cá Ô, cavalo Chega aí, cavalo Chega aí, chega aí Chega aí, chega aí Chega aí, chega aí, chega aí Será que ele abre? Ele não consegue abrir, cara Olha que palhaçada, velho Deixa eu ver aqui Desbloquear Stay open Settings Deixa 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 aberto aí, cara Autorize Autorize Tamado Pronto Chega aí Você consegue abrir agora, tiozão Chega aí Chega aí Chega aí, cavalo Não, não consegue, cara Chega aí, cara Ah, não, mano Tu não consegue abrir E o pior que ele não tem peso, galera Deixa eu ver se dá pra aumentar o peso dele aqui Porque eu preciso Eu preciso tirar ele daqui, galera Vamos lá Vamos ver o peso aqui Cadê o peso? Aqui Pronto Coloquei o peso Mas não dá pra andar, galera Vamos aqui mesmo, vai Vai, vamos Vamos ficar por aqui mesmo Deixa eu descer dele aqui E vamos fazer o bicho aqui Vamos respawnar o próximo, galera Deixa eu respawnar esse daqui agora A mesma coisa Summon Tá Summon Agora nós vamos lá no esquema lá, ó Igua É isso Igua Igua Deixa eu ver aqui Igua Nodon, galera É isso? Nodon Nodon Deixa eu ver É isso aí, galera Nodon Com N Underline Character Precisamos aqui fazer tudo certinho, galera Character Deixa eu ver BP Underline também Sempre Underline BP, galera BP Underline Agora vamos colocar o C, galera Agora ficou show Vamos lá Vamos ver se ele vai aparecer Apareceu, galera Não sei se ele vai me atacar Não me atacou não, galera Ele ficou preso aqui, ó Deixa eu Tamar ele aqui Também Dar um force Tami Deixa eu colocar aqui Force Tami Pronto Pronto, galera Já tamamos o bicho aqui, ó Como eu não vou usar o cavalo Hoje, galera Deixa eu colocar tudo aqui Deixa eu dar um transferir aqui no cavalo Pronto Todos os itens eu transferi aqui Deixa eu transferir para o outro cavalo aqui Deixa eu transferir também aqui Pronto Tô com metal aqui Não tem necessidade de ter metal Porque isso aqui é só um vídeo Só para a gente estar Ensinando vocês Então vamos lá, galera Agora, ó Vocês podem ver, ó Igual no dom aqui, ó Tô com ele aqui Ele tá pesado por quê, cara? Não tem quase peso, cara Já tá no talo o peso dele Pronto Agora já não tá mais Vamos andando Vamos andando, cara Aê Lembrando, galera Que ele é um biped E também é um quadruped Aqui, ó Vocês podem ver, ó Tá muito pesado, cara Para soltar Mas por quê, cara? Ah, ali embaixo, ó, galera Dá uma olhada aqui Tá muito pesado, cara Vamos dropar tudo isso aqui Pronto Pronto Agora não tá mais pesado, galera Olha lá Ele anda E o bicho é violento, galera Olha lá Ó, ele bate É, nós batemos com a mão mesmo, filho E com nós é assim Então já foram Esses dois bichos Agora só falta O bicho maior, né? No caso Só falta o bicho maior Vamos lá no rio Aqui embaixo, galera Agora a gente vai Respawnar esse bicho Lembrando, galera Que este vídeo aqui É mais pra mostrar pra vocês Todos os bichos aí Ó, tem mais os bichos aqui Que eu respawnei a última vez, ó Ó lá Último bicho que eu respawnei Mas vamos respawnar aqui agora, galera Ó Amonita ali, ó O Amonita tá ali Vamos lá Deixa eu colocar aqui o código certinho, galera Vamos lá Opa Deixa eu só colocar o código aqui fora Porque como eu não Não utilizei o sistema Ô meu Deus do céu Dá uma olhada, galera Coloca pra cima Ele volta pra baixo Vamos lá Sumon Opa Espaço Agora vem aquele nomezinho Completamente difícil, galera Que o tio Metana não gosta de falar Tá ligado Vamos lá Admin sheet Sumon Agora é meio complicado, galera É let Let é isso? Deixa eu ver aqui É let S É assim, ó Que escreve Let é I I Caraca, velho I CH Por que que eu tô digitando, galera? Pra ficar mais fácil pra vocês verem Tá ligado? Olha lá O CH TH TH Y SS S Pronto É isso aí A LED Se digitar Esse negócio aí Tá ligado? Agora vocês vêm na parte mais fácil Ó Character Character Underline BP Character Pronto Agora Pronto, galera Olha lá Já respawnou o bicho aqui Olha o tamanho desse bicho Olha o tamanho dessa criança E o bom, galera É que, por exemplo Ele te dá Prime Ele te dá Prime Foi adicionado algumas carnes Olha quanta Prime de peixe Tá Então, quer dizer Automaticamente é um bicho muito bom E depois que você pegou a Prime dele Eu vou mostrar pra vocês Ele dá um tempo pra estar respawnando a Prime novamente Deixa eu mostrar aqui pra vocês Cadê? Cadê ele? Ele vai começar a contar um tempo Olha lá Tem 10 minutos pra você pegar a Prime dele Agora vamos colocar o bicho bem no meio do mar aqui Pra ver ele nadando, galera Pra ver como é que é Como é que ele é Vamos lá Deixa eu descer aqui Vou descer mais 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 Eu acho que aqui já é o suficiente Lembrando que ele ataca geral, cara Aí pronto Tá aqui, ó Dá uma olhada aqui na criança Peguei a carne dele Vamos ver se ele vai me atacar Não, não ataca, galera Mas olha o tamanho desse peixe, velho Dá uma olhada no tamanho dele Ele ataca barcos, né É uma baleia gigante Ele é mais próximo das baleias E ele também é um bicho Que pode te matar rapidamente, galera Se ele te ver no barco, né No caso Olha o tamanho, cara Olha o tamanho Então, basicamente, galera O vídeo de hoje é isso daí Eu queria mostrar pra vocês todos os bichos, né Minha basezinha básica ali, ó Que eu fiz Mas, lembrando, galera Pra não esquecer De deixar aquele likezinho maroto Aquele favorito Dá uma olhada lá, ó A gaivota voando em volta Fica voando e tal De boa E lembrando, galera Que foram adicionados novos sons nos bichos, tá Novos sons Como assim, metária? Alguns bichos Dodô Velociraptor Alguns bichos têm novo som Ele emite um novo som Um som, vamos dizer Um pouco mais semelhante ao real Então, valeu a pena essa nova atualização Lembrando que estamos na atualização Nova aí Da Tech Tier Com mais bichos E logo mais teremos mais coisas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto Aquele favorito Se inscreva no canal do Team Metallia E ajude a gente aí Divulgando pro maior número de pessoas, beleza? Valeu Metralha Gamer Com mais um vídeo pra vocês Beijos Beijos Tchau